Bem, então vamos ao que interessa, porque tá bom essa? Me pediram pra fazer um hexágono. É... só que eu não sei qual o contexto, até perguntei, mas não me disseram, não. Então, olha só, hexágono, né? Ele tem seis lados iguais. Como é que você faz um hexágono? Vou ensinar vocês a fazer um hexágono, por quê? Porque eu tive uma encomenda de uma almofada com a bola, né? E como vocês sabem, a bola é feita de vários hexágonos. Então, vamos aprender como é que faz esse hexágono pra depois aprender como é que faz essa almofada. Vem comigo! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Vamos lá, gente, no hexágono. Vocês já viram a introdução, então vamos correr do tempo hoje. Bem, então, vamos ao que interessa. O que você vai precisar, ó? Eu não tenho compasso, tá? Então, eu vou fazer com esse aparelhinho aqui, que é de cortar papel, cartolina, tá? Então, eu vou fazer com isso aqui. Se você tiver um compasso, fica mais fácil, tá? Então, uma régua, um pedaço de cartolina, que eu vou fazer o molde aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai traçar aqui, ó, uma cruz. Ou, você preferir chamar aqui, tá? Pra gente achar o centro disso aqui, ó. Ó, achamos o centro, não foi? Se for o compasso, fica mais fácil. Se não for, ó, com a pontinha aqui, você vai botar no meio aqui, bem no meio. E vai fazer um círculo. Ó. Lourinho, hoje tá que tá danado, gente, ó. É quem tá gritando hoje. Ó, fiz o círculo, marquei o círculo. Não preciso cortar, não, só pra marcar, tá? Marquei. O que eu vou fazer? Aonde as pontas se encontraram aqui, ó, ó. Eu vou marcar aqui, ó. E fazer uma marcação aqui. Tá? Vou pegar essa marcação aqui, ó. E vou fazer outra marcação aqui. Vou pegar essa marcação, que vai ficar junto com essa aqui, ó. Tá? E essa aqui, que vai ficar junto com essa aqui. Ó. Tá? Agora, essa aqui, pra ficar aqui, ó. Se eu pegar aqui, vai dar aqui em cima certinho, tá vendo? Ó. Viu? Depois que fizemos isso, o que nós vamos fazer? Vamos unir esses pontinhos que a gente fez. Ó. Unir esse pontinho com esse pontinho. Esse pontinho com esse. Ó. Até fecharmos tudo. Gente, se estão gostando, compartilha aí, tá? Se inscreva no meu canal. Ó. Opa! Já fazia errado? É aqui. Ó. Aqui. Agora, aqui. Dá um like aí, hein, gente? Esse é o hexágono. Ó. Pronto. Seis lados, gente. Ó. Agora, é só cortar que nós vamos ter a forma do hexágono. E aqui você já fica com o molde. Você que decide qual o tamanho que vai ter o seu hexágono, tá? É de acordo com a sua circunferência que você fez, ó. Menorzinho, maiorzinho, ó. Tá vendo? Seis lados iguais. Difícil? Que nada, né, gente? Moleza, mamão com açúcar. Detesto mamão com açúcar. Então, tá pronto o nosso hexágono. É isso aí. Bem, pessoal. Peguei o tecido preto. Usei como base, tá? E desenhei os hexágonos. Tá? Tá tudo aqui, ó. Cortadinho. Não sei se vai dar, mas tá tudo cortadinho. Se precisar, eu faço mais. Tá? A minha bola não vai ser branca tradicional. Vai ser vermelha com fundo, ó. Tá? É um poeirinha de vermelho. Parecido com a da copa. Agora, o que que eu vou fazer? Marcar esse tecido todo com hexágonos. Ó. Ele já tá marcadinho aqui. Vou usar aqui, ó. Porque depois eu vou vir com esses aqui e colocar aqui. Tá? Vou fazer um pet-apliquê. Quem quiser, gente, pode pegar o papel termocolante. Colar aqui nele todo, tá? Depois vem com o molde e no papel e faz a marcação e corta. Tá? Eu não vou usar essa técnica. Eu vou usar a cola para pano. Tá? Que eu vou fazer a marcação aqui e vou salpicar com cola e vou colar. Tá? O único problema desse. Se você errar, você perde tudo. Tá certo? Esse é o único problema. E com o adesivo, não. Se você colou, não ficou bom, você tira. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a marcação, ó. Vou usar caneta que apaga. Tá? Vamos lá. Marcar o primeiro aqui, ó. Primeirinho aqui. A partir desse aqui, faremos todos os outros. Primeiro marcado. Agora, vamos fazer todos os outros, ó. Base aqui. Vamos encher esse tecido com esses hexágonos. Sempre um juntinho do outro, para ficarem perfeitos e do mesmo tamanho. Pessoal, compartilha e se inscreva. Não esquece, ó. Toca o sininho, para vocês poderem receber todos os meus vídeos. E não deixem de compartilhar, hein? Dá um like. Bem, pessoal. Ó. Montei o do meio. Aí, do meio. Pulou, botou um. Botou outro. Aqui, a mesma coisa, ó. Uma bola aqui no meio, você vai fazer as laterais. E assim sucessivamente, ó. Agora, ficou faltando só esses pedacinhos aqui, ó. Para a gente completar, tá? Então, a gente usa uma metade aqui. Corta. Usa uma outra metade aqui. Corta. Tá? Para a gente fazer essas emendas aqui, ó. Com esses vinhos aqui, ó. Que estão sobrando aqui, ó. Tá certo? Fazendo isso, vamos usar, ó. A cola pano. Ó, coloca aqui. Ó. Quem usou papel termocolante, beleza. Quem não usou, tem que fazer assim, ó. Preste bem atenção para não colar no losângulo, no hexágono errado, tá? Losângulo, olha eu. No hexágono errado. Por isso, você faz a pré-montagem antes. Para você não errar. Ó. Assim não tem como errar, gente. Vocês podem fazer isso aqui também, o pretinho, com feltro, tá? Eu tô fazendo com tecido. Mas vocês podem fazer com feltro, se vocês quiserem. Fica mais bacana. Porque fica assim, tipo, um alto relevo. Agora, vamos cortar aqui, ó. Certinho. Se não der pra fazer com esse, gente, a gente faz com... Corta mais um pedacinho, tá? Aí, turma, ó. Tá? Tudo feito, bonitinho. Agora, vou passar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. Aqui, eu não vou passar esse aqui, não. Eu vou passar apenas o pês-ponto mesmo da máquina, tá? O pontinho reto que eu vou passar aqui em preto. Não vou passar essezinho aqui, não, porque eu quero mudar um pouquinho, tá? Mas aqui, eu vou passar esse aqui, ó. Você já sabe, esse pontinho tá aí no card. Só dar uma olhadinha aí no card. Que vocês vão ver qual é o pontinho de zigue-zague que eu passo aqui. Pronto, turma. Ó. Viu? Agora, vamos colocar o fecho. Como é que coloca o fecho, gente? Aí, em cima no card, tem explicando como é que se coloca o fecho e a clé, tá? Como é um quadrado, tanto faz você botar aqui, aqui, não tem problema nenhum. Teste do fecho, tá? Direito com direito. Direito do tecido com direito do fecho. Como é que você sabe qual é o direito do fecho? Onde tem o cursor, ó. Aqui é o lado avesso, aqui é o lado direito. Onde você puxa. Esse é o lado direito do fecho. Você vai colocar essa parte aqui de cima com essa parte aqui. Tá? E passar uma costura aqui na extensão dela todinha. Depois, você vai desvirar e vai bater a costura aqui em cima, ó. Vamos lá. Ó. Colocadinho, batido. Agora, nós vamos colocar a parte de cima. Ó. Direito do fecho com direito do tecido. Você vai prender aqui. E vai passar uma costura aqui, ó. Na extensão dele todinha. Depois que você passou essa costura aqui. Você vai desvirar. E bater a costura aqui, tá? Mais detalhe, olha no card. Lá tá explicando passo a passo. Ó. Colocadinho. Agora, você vai deixar um pedacinho aqui aberto. E vai fechar, ó. Direito com direito. Acertando os cantinhos todo. E vai fechar aqui e aqui. Como esse aqui vai tá um pouquinho aberto, depois é só abrir e desvirar, tá? Então, ó. Acerta tudo, alfineta e costura aqui, ó. Começa aqui até aqui. Aí, fechadinho. Agora, vamos abrir aqui. Cortar os biquinhos no canto. Ó. Biquinho. Pronto. Abrir. E deixe de virar. Tchau. Tá vendo, gente? Tranquilo, terminado. A minha bolinha com ponto vermelho. Certo? É... Pra fazer o enchimento, dá uma olhadinha aí nos cards, tá? Que tem aí como fazer o enchimento para almofada. Aí você vai fazer o enchimento para essa almofadinha aqui. Ok? Vou ficando por aqui, ó. Um beijo liso no coração de todos vocês. Fui!